Ai meu Deus, o elevador não tá andando. O que que eu faço? O que que eu faço? Pode falar. Seu porteiro chama a polícia, pelo amor de Deus, eu tô presa no elevador. Polícia? Não, polícia não. Que a gente não precisa de polícia é porque a polícia não tira ninguém de elevador. Então sei lá, chama Samu. Samu por quê? Você tá machucada? Machucada não. Então não vou chamar Samu não, menina. Moço, então sei lá, chama o bombeiro. Aí sim, passou perto. Eu poderia chamar, mas não vou chamar, porque um caso besta de elevador não vou incomodar. Olha moço, eu tô aqui presa faz horas. Faz nem cinco minutos. Acabei de chegar da escola, tô sem comer, sem respirar. Sem respirar? E o senhor não quer me ajudar. Eu não quero te ajudar, você que não quer me ajudar. Você falou de Samu, de polícia, de bombeiro, só não falou porteiro. Então quer dizer que você já podia ter me tirado daqui? Ai, tô indo agora. Não, não precisa mais não, não quero sua ajuda não, vou ficar aqui mesmo. E foi assim que surgiu a lenda da menina que mora no elevador. Até hoje. E aí? Você é aluna nova, né? É, mas não precisa falar pra ninguém não. Tudo bem, eu também sou tímido. Qual o seu nome? Isadora. Maneiro. Ô gente, pra quem não sabe, essa aqui é Isadora. E aí, Isadora? Oi. Ah, Isadora, hein. Ei, qual foi a página que a professora falou? Eu também não escutei não, pergunta pra professora. Tá. É, a professora Isadora quer saber qual que é a página que ela não pegou a explicação. Página 97, Isadora. Isadora, você pode ler o texto? Ô professora, tem que ser eu. Ah, Isadora, deixa de preguiça, todos seus colegas leram. Se você não lê, eu vou ter que te dar uma advertência. Não, não é isso que eu não... Advertência. Isadora, você pode ser a primeira a apresentar? Ai, não, por favor. É que eu ainda não terminei aqui, por que você não vai antes? É que eu tô em vergonha. Vergonha? Vergonha? Vergonha. Isso existe mesmo? Jeff e Samira sempre foram melhores amigas. Mas Samira tinha um sonho. Se você pudesse me dizer... Um dia eu vou entrar no BBB, Jeff. Que legal, Samira. E quanto mais elas cresciam, mais Samira sonhava em entrar na casa mais vigiada do Brasil. Porque quando eu estiver aí no BBB, Jeff, eu vou... Nossa, Samira, de novo isso? Dá pra você parar de sonhar? Mas Jeff não acreditava mais no sonho da amiga. Então um dia... Alô? Samira, a Jeff sumiu. Sumiu? Mas como sumiu? Oi, meu nome é Jeff e eu sempre sonhei em estar aqui. Se você soubesse o que vai... Samira não podia acreditar que a sua amiga havia roubado o seu sonho. O tempo passou dentro da casa mais vigiada. O que você me viu? Oi? Vou ter a área da piscina. Tá bom. Eu vou acabar. E o que eu tenho que fazer? Atravizar a piscina de tubarões loucos. E se eu perder? Então você me naviar. Almoço de tubarão. Jeff. Se você pudesse me dizer... Água! Sua! Aqui. Crianças, o almoço tá na mesa. Bora, bora, bora que a comida tá esfriando. Peraí, mãe. Ai, Roberta, eu disse pra não comprar, né, esse videogame. Não quer me obedecer, não. Nem os dois. Sai daí, eu tô no outro lado. Pausa logo esse negócio. Passaram diatório nesse videogame. Não pode pausar um segundo. Peraí, mãe. Jogou lá e não dá pra pausar, não. Como é que não tem como... Ah, mas vai pausar. Vai pausar agora. Mãe! Bora almoçar? Você acabou de cometer o pior erro da sua vida. Ah, me deixa. Pelo amor de Deus. A gente tava prestes a ganhar o maior campeonato mundial. Pois o meu campeonato, eu quero ver quem chega primeiro antes do arroz friar lá na mesa. O prêmio é um milhão de dólares pro grupo vencedor. E um carro zero. Aqui, meu filho. Tome, posso continuar jogando? Jogo online e não dá pra pausar. Bora almoçar? Quase que você fica milionária, hein, mãe? Próximo. Finalmente, minha vez, né? Ô, mocinha, posso passar? Que eu tô com a dor na costa. Você não pode pagar fila preferencial? Ô, minha filha não tá piscinando hoje, não. Um absurdo, né? Tudo bem, pode passar. Próximo. Banana ma... Calma, né, Júlia. Na volta a mamãe vai comprar. Quer passar, moça? Ai, muito obrigada. Eu vi o senhor, essa menina, querer comprar o mercado todo. Próximo. Agora vai, né? Isso aqui é banana. Ô, menina, deixa eu passar, por favor. Eu tô com uma latinha só. Você tá com o carrinho todo cheio. Passa! Próximo. Bom dia. Ah, não vou deixar passar, não? Não vou deixar passar, não? Passa, moça, passa, pelo amor de Deus. Estamos fechados. Mas eu tô nessa fila um tempão. Você não é mais importante que ninguém, seu egoísta. Eu te amo. Você fala isso pra todas. Sim, falo. Viu? Sabia. Falo pra todas que amo você. Oi, Isabela. Você tá se maquiando pra quê? Você sabe que nada vai esconder essa sua cara de dragão? Ai, que desnecessário, Thiago. Tá comendo muito alho, né, Gustavinho? É o quê, cara? Pô, mano. Tô achando que eu vou juntar a sala toda pra fazer uma vaquinha pra te dar uma escova de deite. Ô, Carlinha. Lá, beijo. Que é, Thiago? Já falou pro namoradinho que ele vai ter que te ensinar a beijar? O que você tá falando, garoto? Ô, meu Deus. Todo mundo sabe que você é bebê, bebê. Ai, cala a boca, velho. Vai viver. Mariana, Mariana. Fala, embuste. Aqui, oitavo ano. O jardim de infância é lá embaixo. Ah, então você devia ir pra lá, porque pelo que eu saiba, só quem chora no primeiro dia de aula é beber. Pô, mano, mas isso aí já faz um tempão. Ai, me deixa. Me ferrou. Ah, você zoa todo mundo e quando te zoa, você não gosta, né? Não, mano. Isso aí é na zoeira, não. Isso aí é bullying. Ai, para de chorar. O trabalho vai ser em dupla, professora? Isso, esse vai ser em dupla. Ei, Michele, bora? É, não vai dar. Tem muita gente querendo fazer comigo já. Beleza. É... Jonas, bora dupla? Sem chance. Ué, mas você tá sozinho também, não tem dupla? Prefiro fazer sozinho do que fazer com você. E... Gustavo, quer fazer o trabalho comigo? Melhor não, Marcos. Até você, irmão. Foi mal, cara, mas você sabe que você não é o melhor aluno de todos, né? Ele é o pior aluno. É isso. Tá, então eu faço sozinho. Vou entregar os trabalhos corrigidos, tá? Ana Júlia, Pedro Paulo, Marcos. Aqui. Quem foi sua dupla? Ninguém, né? Eu sei que alguém fez o trabalho pra você. Quê? Porque esse trabalho tirou nota máxima. Nota máxima? Chupa! Mas eu não vou te dar essa nota porque não foi você que fez. Próximo. Mas fui eu que fiz. Menina, coloca essa mão na boca que pode ser coronavírus. Ai, mãe, de novo isso. Por favor, não exagera. Ah, exagerada? Pois sabe o que faz falta pra vocês? Uma pandemia mundial. Dá pra senhora não ser negativa? Pois na minha época, minha filha, ser negativa era bom. Porque se o teste desse positivo, era 15 dias em casa. Ai, meu Deus, começou. Sabe quanto tempo eu fiquei dentro de casa, minha filha? Muito tempo. Só teve uma coisa boa. Eu virei TikToker. TikToker? Ah, eu vou te colocar uma música ótima. Coloca aí, minha filha, coloca aí. Preta do cabelo cacheado. Ai, mãe, não, não. Coloca, coloca. Deve ter aí, deve ter aí. Eu vou anotar aqui pra vocês algumas das... Só um minutinho, gente, que eu acho que tem alguém na porta de novo. Exage, exage. Deve ter aí, deve ter aí, deve ter aí. Minha filha, olha só como a neta de massinha tá bonita, parecendo uma princesa. Tá mudada, né? Ah, vó, mas isso é filtro. Uai, filtro de quê, minha filha? Filtro de café? Não, vó, é uma edição de foto. Claro que não, minha filha, ela é assim mesmo. Ô, tudo, isso é inveja, é? Tu também é bonita, minha filha, não precisa... Não, vó, não é inveja, que isso realmente é um filtro do CapCut. Pera aí, que eu vou editar uma foto minha pra senhora ver. Abre a Play Store ou App Store. Vai em CapCut, novo projeto. Depois você vai acender a foto que você quer. Vai na ferramenta estilo. E no efeito desenho 3D. Depois é só salvar. Ó que lindo que ficou a foto, vó. Ai, meu Deus do céu. Dia de hoje a gente não pode confiar em nada mesmo, né? Marcinha. 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 A gente tá com 40 anos, mas nova na rede social. E aí, meu Deus do céu. E aí, meu Deus do céu. E aí, meu Deus do céu. E aí Isso é a terra do filho E aí E aí A maior do filho Outra vez Isso é o meu filho Não é, Sumpede E aí O que eu preciso de vocês Eu vou te que tal que banheu minha foto Minha foto de dança Eu vou te que tal que banheu minha foto Minha foto de dança Eu vou usar dessa foto aqui Porque eu tenho uma foto de dor Pra ver se eles me escutam A minha foto de Maria já tava Mas ela tava muito bem Eu sou te que tal que tirava os lados E eu dançando Sendo que não tinha nenhum problema Mas que eu tenho uma foto de dança Que eu tô com a foto E não tinha nenhum problema sexual Há 19 anos de idade E eu não tinha uma foto de dança Mas ela tava com a foto de dança E eu te que tal que tal Amor de Deus Minha foto de Maria Que chegou às 3 pessoas Que fez atenção Que ele foi Trabalho em relação Que ele foi o meu filho E pode dizer Trabalho em relação Mas é claro que eu vou te que a noite Uma sequência digital, mas não é brasileira, porque eu tenho um trabalho legal, então é muito bom. Pra quem não sabe, tem essa conta aqui, que é a gente que tem 100 milhões. E eu tenho outra conta do Dia Maria, que tem 100 milhões de pontos antes de 30, que tá ocupando em uma conta. Eu tenho um vídeo que tá trabalhando com a Boda Torta, como sabe, em 2013, que eu não tenho. O TikTok tem que dar mais conta dos dias de 30 anos. Eu tenho um vídeo que eu acompanhei, que eu tava recebendo a minha vida. Mas, gente, é um absurdo, porque eu andava aqui toda vez, falando que não tinha nenhum problema, que não tinha nada. Mas o pessoal disse que tá falando assim. E nesse insegurança de menor idade, eu não estou na minha vida. Eu tenho 19 anos, eu tenho mais, eu tenho mais, eu não tenho nada demais. Eu tenho mais, eu tenho mais. Eu tenho mais valor para os criadores de conteúdos dele e analisem minha outra conta, devolvam minha outra conta e vejam esse vídeo, pelo menos respondam. Então é isso, gente. Vocês não tem nada a ver com isso. Vocês sempre estão aqui me apoiando. Eu devo todo o meu sucesso a vocês. Mas, pelo amor de Deus, aquela conta é muito importante para mim, TikTok, por favor. Aí, o vídeo que fez eles baniram a minha conta foi esse vídeo aqui. Uma dancinha que todo mundo faz e várias influenciadoras do aplicativo faz. E eles simplesmente baniram a minha conta foi esse vídeo aqui. Então, gente, me falem. Vocês veem alguma coisa de errado nesse vídeo? Alguma coisa que faz sentido minha conta ser banida por causa desse vídeo? E por causa de vídeos parecidos com esse? Porque tem vídeos muito piores assim, né? Que poderia ser banido e não é. Porque a pessoa não tem cara de criança como eu tenho cara, mas eu não sou criança. Beijo, TikTok. O que você tá fazendo? Tô aqui procurando a palavra no dicionário. Pai, é só pesquisar a palavra. Me fala aí qual é. Que nada, minha filha. Aqui ó, dicionário de verdade. Aqui foi estudioso que colocou. Aí na internet você não sabe quem botou. Resposta rápida. Alô. Pai, cadê você? Eu vim aqui no banco pagar as contas. Meu Deus, pago online. Pro dinheiro ir parar não sei aonde? Não, Deus me livre. O que foi? Você viu o acidente que teve aqui perto? O acidente de caminhão? Como é que você sabe? Já faz umas 10 horas que isso aconteceu. Ué, mas o jornal acabou de chegar, minha filha. E você deve ser a única pessoa no mundo que assina esse jornal hoje em dia. Pai, a gente tá indo pelo caminho errado. Quem disse? O GPS, né? E você ainda confia nesse negócio? Sim. Ô, minha filha, eu fui nascido e criado nessa cidade. Como é que eu não conheço o lugar? Não, mas é porque aqui tá falando... As pessoas vão usando isso e vai emburrecendo. Daqui a pouco não vai conseguir nem virar uma esquina que vai ter que consultar o GPS. Pai, minha amiga, moro do outro lado da cidade. O que o senhor tá fazendo na praia? Ah, mas aí foi você que me deu a localização errada. Oxe, a senhora vai pra onde? Vou viajar. Ô, você vai viajar, vó? Psst, fala baixo pra sua mãe não ouvir. Você vai viajar pra onde? Pra Indonésia, minha filha. Ela é linda. Com quem? Com grupos de jovens de terceira idade que eu conheci. Jovens de terceira idade. Você conheceu esse povo aonde? Minha filha foi na internet. Tá maluca? Conhecer a gente pela internet é perigoso. Tá achando que eu sou criança, Maria Fernanda? Eu sei quando a pessoa é ruim, quando a pessoa é boa. Eu conheci o povo com o povo ótimo, maravilhoso, educado. Mas você vai sozinha mesmo? Não vai levar ninguém conhecido? Eu não nasci grudada com ninguém. Jesus, faz quanto tempo que você comprou a passagem? Três meses, já vi até o hotel. É pássaro macabro. Pássaro macabro? Vó, eu nunca ouvi falar desse hotel não, viu? Oi, minha filha, dá licença, senão eu vou perder meu voo. Se só me perguntar, eu fui comprar pão. Vou falar que você foi dormir na padaria, né? Pode falar. O idoso de 70 anos é sequestrado e a família não se dá conta do sumiço. Mas só passa a miséria na televisão. Socorro! Maria Fernanda! Oi, mãe. É sua vó na TV? Não curto pra sua mãe, Maria Fernanda! Rafa, me empresta a planeta? Ah, não. Ô, por que, véi? Cês perdem toda hora, véi. Me empresta aqui, cês perdem. Nossa, você é muito egoísta. Sou egoísta mesmo, então eu sou egoísta. Não vou emprestar. Turma, esse trabalho vai ser em dupla. Bora, Rafa. Deus é mais, não vou não. Porra, Rafaela, bora. Cê sentiu na mapa baixa, véi, não estuda. Pode ver. Tá, me fala a verdade. Cê estuda? Não. Então pronto. Bom dia, Lara. Bom dia, Fá. Bom dia, Rafa. Por que cê tá falando assim comigo, Júlia? A gente nem se gosta. Eu sou educada, né? A gente nem se gosta. Bora parar de falsidade. É só não olhar pra minha cara. Nossa, grossa. É só olhar pra minha cara. É verdade, véi. João, cê pode escovar o dente, a gente fala comigo? Oxi, oxi. Cê tá com barba de quem comeu cebola no café da manhã, antes de vir pra escola, não escova não. Escovei sim. Cê fica assim na cara dos outros, não deve ficar falando perto. Dá um golinho, Rafa. Não que eu tenho nojo. Que nojenta. Gente, cortei o cabelo. Tá linda, amiga. Obrigada. Gostou, Rafa. Tem como cê voltar no salão ainda hoje e colocar o seu cabelo todo de volta? Não. Então é melhor ficar quieta. Nossa, tá mesmo. Cê é pra criticar? Bora acordando. Ai, mãe, não tô me sentindo bem, não. Hum, de novo isso? Deixa eu ver. É, tá quente mesmo. Coloca o termômetro. Quase 37 graus, é. É melhor você ficar em casa mesmo. Também acho. Mas não é pra ficar na moleza o dia inteiro, não, viu? Vai estudar também. Cê vai se atrasar. Pô, mãe, eu não tenho condição de ir pra escola, não. Ai, não inventa, não, pelo amor de Deus. Eu não tô inventando, não, véi. Eu não tô conseguindo nem falar. Não, é engraçado que todo dia é isso. Todo dia é um motivo diferente pra não ir pra escola. Olha aí, eu com 40 graus de febre. Com 40 graus eu tava na praia, catando caranguejo com minha mãe. Pelo amor de Deus, vamos, vamos, vamos. Não quero saber, não. Eu não sabia que eu tinha um atriz dentro de casa, não. Vou colocar no teatro. Vou colocar. Bom dia, bora pra escola? Bora, mãe. Ah, mas não bora mesmo. Pode deitar aí que eu vou ligar agora pra diretora pra dizer que você não vai pra escola, que você tá nesse estado, você acha que eu vou deixar a sua louca, não? Filha, eu tô saindo. Tá com fome? Mais ou menos, mãe. Ó, quando você ficar com fome, tem macarrão na geladeira, é só botar no microondas, tá? Já arrumei a mesa e tudo pra você. Obrigada. Beijo. Tchau. Ô, mãe, o almoço tá pronto, eu tô com fome. O almoço já acabou, já. Quem mandou você não almoçar na hora certa? Mas é porque eu tava levando... Julia, eu vou me atrasar. Tá, eu posso pedir uma pizza? Pizza? Tá doida? Se fosse Maria Clara, você deixava, né? Pode se comparar com a sua irmã, coisa feia? Vou comer o quê, então? Ai, minha filha, vê se cresce um pouquinho, amadurece. Tá, tá bom, tá bom. Não, não posso pegar nada, não posso fazer nada. Tem que aprender a se virar, tem mim. Já tô saindo. Uhum. Você me espera voltar ou tá com muita fome? Tô. Então pega o macarrão que tá na geladeira e esquenta, tá bom? Ah, velho, eu não quero comer macarrão não, mãe. Eu quero pedir pizza. Ô, meu Deus, então pega meu cartão e pede uma pizza pra você. Pode ser? Eu vou comer pizza. Não falei? Julia, o que é isso? Ela é uma criança, meu Deus. Tá, tá, tá. Não fala mais nada também. Que co... Pô, eu tô com vontade de comer pizza agora, né? Né? Também tô. O que foi? Ah, ia ser tão bom não ser uma pizza. Verdade. Ah, então você quer pizza? Ah, eu queria. Ah, mas se a gente for lá pedir a mamãe vai brigar. Hum... Mas se você for lá pedir, ela não vai brigar. Hum, pois é. É. Acho que você devia ir lá pedir, hein? Tá bom. Não, peraí, peraí. Não esquece de falar que você quer. Você quer. Não, 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 não. Eu não. Você. Você. Não, eu não quero. Você quer. Você não quer? A gente quer, mas a gente quer que você fale que você quer, ô filhote de jegue. Não, peraí, assim não. Você tem que falar, eu quero. Você quer. Isso, mas você tem que falar que é você, que é você que quer. Eu quero pizza. Isso, vai lá, vai lá, vai lá. Mãe, as meninas mandaram eu falar que eu quero pizza. Mãe, o que é que tem 40 questões? Ah, não. Eles estão achando que eu sou. Eles querem me explorar. Quando eu estiver de férias, eu vou protestar. Eu odeio acordar cedo. Quando eu estiver de férias, eu vou acordar duas horas da tarde. Não tem quem me tire da cama. Juliana, vem lavar louca. Mãe, eu não posso. Eu tenho prova. Semana que vem. Você acha que eu sou desocupada? Eu tenho um monte de tarefa pra fazer. Agora, quando eu estiver de férias, eu juro que eu vou lavar 30 pratos em um minuto. Clara, calma. Eu só não estou podendo sair com você, porque eu não estou de férias, amiga. Mas calma que nas férias vai ser tudo diferente. Eu já tenho um monte de festa pra gente ir. Um monte de rolê pra gente fazer. Um monte de... Até passagem eu comprei, se você quiser que eu viaje com você. Que horas são? Se for de manhã, eu vou... 5 horas da manhã. Que que é? Só por conta de férias, hein? Juliana, cadê os pratos que você ia lavar? Mãe, eu estou de férias. Ah, então tá com o tempo livre. Férias é pra relaxar. Lavar prato é ótimo pra mim. É férias! Pô, não tem nada pra fazer. Deixa eu ver se tem algum assunto pra adiantar aqui pro ano que vem. Pô, Juliana, você falou que quando estivesse de férias eu vim aqui pra casa. Mãe, eu posso sair com Maria Clara? Pode. Minha mãe não deixou não, amiga. Tchau, senhora. Manda um beijo pro seu filho que tem hemorroida. Qual a próxima corrida? É... Cemitério, cemitério não leva nem que me pague. Não sei se bem que me pagam, não leva você que eu tô precisando de grana. Vou aceitar. Cadê a pessoa? Seu Uber tá no banho, ué? Ah, tá ali. Aquela pessoa eu não vou levar, não. Eu vou embora. Não vou levar, não. Tem que ser benzente de entrar no carro, que é a lei do Uber, hein? Vai pro cemitério, né? Misericórdia. Tem cachorro? Não. Que coisa é essa? É, gente que não tem cachorro dá pra confiar não, hein? Cuidado nessa esquina. Por quê? Teve um acidente de carro. E foi aí que eu morri. Pô, gente. Boa tarde. Pra vocês que acabaram de morrer, né? Ué, por quê? Porque ela vai ter o carro. Quem começou foi ela com a historinha de... Ai, seu espírito! Era uma trollagem pro TikTok. Qual que é esse intervalo? Manu, você trouxe hoje? Trouxe. Você vai querer algum? Aham. Eu trouxe dois reais. É um e cinquenta, né? Isso. Deixa eu só anotar aqui. Eu te dou no intervalo, tá? Gente, aproveitando que a professora saiu pra dizer que eu trouxe brigadeiro de Nutella, de Oreo e de churros hoje, viu? Viu? E brigadeiro de brigadeiro você não tem, não? Esse aí você faz em casa, meu filho. Aqui é sal gourmet. Vai querer? Cabe. Chama na Júlia aí pra mim. Na Júlia, você tá me dando dois reais, viu? Aham. Eu sei, velho. Vou pagar. Ah, bom. Pode pegar. Miguel, o seu foi de churros, né? Churros. Pronto. Você tem cinquenta centavos? Eu tô sem trocado. Posso te dar amanhã? Tá. Manu, Manu, Manu. Guarda, guarda que a diretora tá vindo. É a minha marmita aqui, gente. Pô, Manu. Dá um brigadeirinho pro coleguinha necessitado. Você tem um e cinquenta? Tem o dinheiro, não. Então, pronto. Eu vou falar que você tá vendendo brigadeiro na escola. Fale! Professora, passa no banheiro. Não acredita. Você teve sete aulas para ir no banheiro e você quer a minha aula. Não vai. Pois é, então. Banheiro? Vai, vai. E aí a gente tem o quê? Você quer ir no banheiro? Se eu fosse você não ia, não. Vai no banheiro. Eu conheço a mãe dela. O colega não vai dar uma figura. Eu já falei diversas vezes que não é ir no banheiro. É ir ao banheiro. Entende? Banheiro. E por quê? Por que você quer ir no banheiro? A gente tá triste. Como é que se fala? É... Por favor, tô apertada. Can I go, please? Please, go to the path through home. Ok? Go to the path through home. Through home. Agora quero ver quem entendeu mesmo. Rebeca, vai. Oi, o que foi o que aconteceu? Qual é a frase básica para começar uma fofoca? Você não vai acreditar. Isso. Tá. E se alguém chega para você e fala que vai se contar alguma coisa, mas não para você contar para ninguém? O que você fala? Eu contar para alguém? Deus que me livre. Eu não posso não. Não gosto. Isso. E coloca uma cara de ofendida mesmo. Tipo, você tá me chamando de fofoqueira? Tá. E qual é o melhor jeito para escutar uma fofoca? Se faz uma desentendida, querida. E como é que se faz desentendida? É mesmo? Nossa. Babado, né? Mas a vida dela faz o que ela quiser. E aí, o que mais? Agora vamos dizer que a vizinha sua cortou o cabelo e você odiou. O que você fala? Tu viu o cabelo de Juliana? Ele tá feio, péssimo, ridículo. Se ela pensar comigo, eu vou falar que ela tá feio, menina. Claro, tá. Estragou o cabelo. E quando você encontra o seu vizinho que você falou mal? Então, onde é que foi que você cortou o cabelo? Para melhor nunca. Todo mundo, nosso grito de guerra no 3. 1, 2, 3. Mas quem somos mais para julgar?